Já que falamos desse assunto, um santuário aqui de Maringá também está passando por restauração. Quem está ajudando a melhorar esse ambiente é a fé e a própria comunidade. Mas a paróquia precisa muito de ajuda para terminar a obra, já que deveria estar pronta se não fosse a falta de recurso. Esbarra no mesmo problema das capelas, da restauração das capelas. Falta de dinheiro, só que nesse caso, talvez você possa ajudar. Vamos ver. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, que veio de Portugal, ficava suspensa sobre o altar da capela, representando a forma que a Virgem apareceu aos três pastorinhos. Agora, a réplica foi retirada porque o santuário em Maringá, que fica na paróquia Menino Jesus de Praga, está sendo todo restaurado. A gente está mantendo tudo que é original dentro do possível, e aquilo que está sendo substituído, a gente está substituindo idêntico, com material idêntico ao que está sendo retirado. O piso foi todo de granita e ardosa, está sendo polido, as pedras recuperadas, a cerâmica que foi feita por um artista carioca, exclusivamente para esse santuário foram restaurados. Então, ela vai voltar a ter as características normais. Uma obra de 25 anos, imagina como ela estava deteriorada. O trabalho será feito nos corredores, onde estão as telas de imagens sacras pintadas em seda, e também na parte externa. Serão instalados um painel de vidro e um espelho d'água com a imagem de Nossa Senhora. Toda a obra deverá custar cerca de 200 mil reais. O pároco do santuário reforça a importância desse trabalho. Isso aqui é histórico, né? E nós queremos manter essa história. Afinal, é um santuário muito procurado, né? Para casamento, para batizado, né? E como vocês viram, é um ambiente assim que não precisa de decoração, porque ele já é a decoração, né? É um ambiente assim muito gostoso e muito propício para a oração. O santuário foi inaugurado em 13 de maio de 1995, fruto do trabalho de Monsenhor Tanaka. É uma construção totalmente subterrânea. E desde que foi aberta a visitação do público, não havia passado por nenhuma restauração. Essa é a primeira. A obra começou em setembro e já deveria ter sido finalizada no mês passado. Só que por falta de recursos, anda devagar. E sabe quem pode ajudar a finalizar tudo isso? Você! Então nós vamos dar assim uma sequência de campanhas, né? Campanha do vidro, né? Campanha da parte elétrica, da parte da iluminação, né? Então nós temos envelopes, né? Aqueles que querem nos ajudar via conta bancária, é só pedir o número, né? Nós fornecemos o número e sem problema nenhum, né? Para ajudar é muito fácil, né? Basta as pessoas quererem. A expectativa é que todas as ferramentas voltem a ser usadas. E com a ajuda da comunidade, tudo fique pronto no início de 2020, atraindo ainda mais cristãos. Esse espaço faz parte do roteiro turístico religioso da cidade. E é importante que as pessoas que não conheçam, venham conhecer. É um lugar de contemplação, é um lugar de oração, é um lugar que você realmente vem e fica conversando com Deus. Muito bacana, né? É um lugar que você realmente vem e fica conversando com Deus. É um lugar que você realmente vem e fica conversando com Deus. É um lugar que você realmente vem e fica conversando com Deus.